Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculo e oportunidade. Eles transformam o desafio em jornada, ideias em ideais. Sabem que o caminho será árduo, mas estão preparados e têm um propósito muito claro. Portanto, estão dispostos a aguentar e seguir em frente. E você? Está preparado para assumir este desafio? O que você está esperando? Inove Sênior. Inscreva-se!